Olá, meus amigos, aqui quem está falando é José Barboraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azessia. E parece que finalmente chegou o fim do maior congresso internacional do mundo. Estamos falando do congresso dos gilhões missionários da última hora. Parece que aquilo que era o congresso nacional que passou para o congresso internacional e foi parar na malha dos gananciosos da CEDESP, da Convenção Catarinense das Assembléias de Deus em Santa Catarina, parece que mudou e agora se tornou meros cultos missionários. Você quer a prova? Temos a volta. Quero trazer detalhes para vocês já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Rapidamente, obrigado por você ser inscrito a esse canal, obrigado, tenho o meu abraço, obrigado mesmo. Você que não se inscreveu ainda, vem para cá, se inscreva, estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês para chegarmos lá. Então, olha aqui, se inscreva é muito fácil. Nossas redes sociais passando aí, me contem a sua história e notícias cósmico, quero a sua inscrição lá. Vão lá, visito e vejo o que vocês acham, se inscrevam, link aqui abaixo. E também o meu Instagram é o Kawai, me segue lá, se você me volta, os links também estão aqui abaixo. Meus amigos, é conhecido aí, nacional e internacionalmente, o Congresso dos Gibeões Missionários da Última Hora de Camboriú. Eu frequentei pela primeira vez em 87, se não estou enganado, o quanto era ainda o sexto Congresso de Missões. Lembro-me muito bem do tema, o clamor de milhões, não te preocupas. E é claro que a gente conseguia entrar no ginásio, não tinha aquela muvuca toda, depois virou um comércio tremendo, botaram um telão em vários lugares, virou vários cultos simultâneos ao mesmo tempo, as pessoas não sabiam onde iam. É pessoas que até então eram convidadas para pregar, passaram a pagar para pregar até 50 mil reais para pregar uma noite, porque ali seria a vitrine para pregar em outros lugares. Mas, tudo chega ao fim, e também chegou ao fim o Congresso dos Gibeões Missionários da Última Hora, e que esse ano será o último congresso, pelo que se possa entender. O Congresso dos Gibeões Missionários da Última Hora, como conhecido até então, não existirá em 2024. A ideia de um congresso internacional foi oficialmente abolido pela Convenção da Assembleia de Deus de Santa Catarina, que assumiu a instituição, a galinha dos ovos de ouro. Já falamos várias vezes aqui, já falaram sobre o assunto, quiseram dar um pé no traseiro do réu Bernardino, conseguiram, e agora acabaram com o Congresso. Parece uma coisa maligna, né? Quiseram acabar com o Congresso, justamente, tomar posse do Congresso para acabar com ele. Em nota divulgada, essa semana, o Gibeões Missionários afirmou que o evento, que sempre foi tratado como um congresso internacional, pelo seu fundador, o pastor Zizino Bernardino, agora se trata apenas de cultos missionários. A nota também exclui um aspecto importante do evento, que são os cantores oficiais. Era comum, né? Ah, eu sou o pastor oficial dos Gibeões Missionários da Última Hora. E aí pagava-se mais para ele pregar na sua igreja. Cantores, a mesma coisa. Eu lembro que na época, Expedito Rodrigues, que já é falecido, cantava aquela música bem conhecida, né? Que foi um dos temas, né? Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Eu não sei cantar, mas enfim. E ficou muito conhecido o próprio Júlio César e o Arlene, que temos matéria aqui que o Júlio César, inclusive, está foragido, né? Cantava a música Gideões, Gideões, é o Senhor que chamando agora. E aí ficou conhecido e tantos outros eram chamados cantores oficiais de Gideões. Como também os pregadores, Gilmar Santos, Gilvão Rodrigues, Uriel de Jesus, enfim, né? Napoleão Falcão. A organização... Ah, tá, eu tô lendo aqui, né? Os Gideões sempre teve cantores de todo o Brasil que se apresentavam no evento, mas a partir de agora os cultos missionários não terão mais cantores. A organização não possui cantores oficiais e não terá cantores convidados para esse dito, para esses dias de culto, afirma a nota. Ou seja, vai lá, canta, se tiver oportunidade. Se não tiver, meu amigo, fica lá no banco só dizendo glória. Alguns acreditam que o próximo passo do pastor Gilmar será enfraquecer até mesmo o nome Gideões. Segundo eles, a ideia é apagar de vez o legado do pastor Césino e construir algo novo sobre o que sobrar. Vai ser difícil. Olha só a nota que os Gideões emitiu aí para todo o Brasil, o que descaracteriza realmente esse grande congresso e o torna um culto missionário. Os Gideões, essa é a nota dos Gideões, tá? Os Gideões Missionários da Última Hora, organização religiosa, através de sua diretoria institucional, vem por meio dessa nota esclarecer a todos os irmãos que o Congresso dos Gideões se trata de cultos missionários, em que celebraremos cultos e ação de graças a Deus por tudo o que ele tem feito por meio dessa obra missionária, que foi criada com o fundamento da palavra de Deus. Nesse sentido, essa nota visa esclarecer a todos os irmãos que os Gideões missionários da Última Hora não possuem cantores oficiais e não terá cantores convidados para esses dias de culto, cabendo esclarecer que não existe cantor que represente os Gideões, nem no Brasil e nem fora dele, uma vez que o Congresso não se trata de um mero evento religioso, mas sim de cultos e adoração a Deus por seus grandes feitos. Se você deseja cultuar e adorar a Deus conosco e ainda se alimentar pela palavra de Deus, você será muito bem-vindo. E com isso, desmontou aquela ideia de que Gideões atraía gente de todo o Brasil e do mundo, aqueles congresso que parava a cidade, que você... Camboriú tem uma rua só que entra e sai. Eu fui várias vezes lá. Congestionava tudo. Para você ir no ginásio, você tem que deixar o carro a 3, 4 quilômetros de distância ou mais. E tem gente que não conseguia nem entrar na cidade. Os próprios moradores tinham desconforto. Agora vai ser culto missionário. Um patrimônio que eles têm lá, criado para os Gideões, vai ficar a ver navios. Não vai ter mais validade. Não vai demorar muito. Vão vender aquele patrimônio para essas igrejas que se alojam em clubes. Vão comprar com certeza. E vai ser apenas... Ou vão sediar talvez as convenções da igreja em Santa Catarina lá. Que espaço para isso tem. Pode ser que se torne um centro de convenção da Assembleia de Deus em Santa Catarina. E alguém, como já diz na matéria, pode ser que até enfraqueça o nome Gideões. E troque o nome para outra nomenclatura aí. O que eles querem é descaracterizar. Não tem católicos oficiais. Os pregadores são um mais frajuta que o outro. Que foram convidados para esse evento. Só pé rapado. Só pula, pula, grita, grita. Que não tem nada de bom para trazer para o povo. Na verdade, Gideões mergulhou em um fracasso. E é possível que a cada ano, como diz a matéria, talvez no ano que vem, nem tenha mais esse congresso. Lamentável, né? Que todo sordo, o pastor Cisino Bernardino, caia assim dessa forma num esgotô. E aí, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Jússia Marmoraz e não esqueça a minha voz e a sua voz e você pode contar comigo. Eu estou no Instagram para conversar com vocês, trazer todos os assuntos, receber suas matérias. E o link está na descrição do vídeo. Nós vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento com mais informações do Mundo Góspio para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Cumbo aos 30 mil territórios.